Olá! A nossa videoaula hoje, nós vamos estar confeccionando os sapatinhos, tá? Sapatilhazinha, olha. Sapatinho com a tufa, de dormir, de ficar em casa, quarentena, né? Friozinho, olha, sapatinho quentinho, de lã. E hoje, nós vamos fazer um igual a esse, olha. Igual a esse aqui. Esse daqui, eu coloquei o pompomzinho, coloquei esse pompomzinho aqui, tá? Mas o pompomzinho, ele é opcional, tá? Foi só uma ideia. Então, tanto é que ele é amarradinho aqui dentro, olha. Ele é amarradinho. Não chega a ser costurado nem preso, só que, às vezes, você fizer e quiser colocar ele costuradinho, pode colocar. Mas o meu, eu coloquei amarradinho, porque ele é opcional, pode deixar ou não, tá? Então, hoje, nós vamos fazer um sapatinho igual a esse, tá? Esse sapatinho, ele é fácil, rápido de fazer, gasta pouco material e deixa o pé quentinho, fofinho, confortável, pra ficar em casa, pra dormir, tá? Muito lindo o sapatinho. Ele é rápido e é fácil pra fazer. E esse daqui, esse tamanho aqui que eu fiz, ele calça um pé 36, tá? Um pé 35, 36, ele calça bem, ele fica bem. Vamos lá fazer, então, a nossa aula. Vou voltar pra gente, já com o material, né? Nós vamos fazer no TA de pregos, o TA linear, e nós vamos começar a nossa aula. Bem, pra começar o nosso trabalho, nós vamos fazer um nozinho aqui, olha. Fazer um nozinho e vamos prender o fio. Aqui, ó. Vamos prender ele aqui. Um nozinho, somente pra ele ficar seguro aqui, por enquanto. Bom, agora, nós vamos laçar aqui, é, os preguinhos. Em ponto, nós vamos fazer em ponto zigue-zague. Então, a gente vai fazer, vamos laçar aqui 23 preguinhos. Que vai ser o tamanho da nossa pantufa. Vamos lá, 23 preguinhos em ponto zigue-zague. Então, nós vamos pegar um sim, um não, um sim, um não. Olha, dessa forma, olha, um sim. Vamos começar pelo branquinho aqui. Vamos passar nele primeiro, depois a gente volta no outro aqui, olha, no outro branquinho. Então, assim, é um preguinho de um lado e um preguinho do outro lado, olha. Um de um lado, outro de outro. Nós vamos usar nesse tear 23 preguinhos. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Vamos até aqui só. Bom, agora, nós vamos voltar. Desce ele um pouquinho. Nós vamos voltar pelos outros pregos do qual a gente ainda não passou. Vamos dar uma voltinha aqui, olha, assim, pra ficar diferente, olha. Agora, a gente vai voltar nos outros pregos. Nos preguinhos do qual a gente ainda não passou, olha. Então, vamos lá. Chegamos aqui no início de novo. Aqui no início, a voltinha é diferente, olha. Nós viemos aqui, olha, de fora pra dentro, olha. Enrola ele dessa forma. Agora, a gente vai voltar lá novamente. Vamos novamente circular os outros prévios, olha. O branquinho novamente, olha. Mais uma volta. Novamente, nos primeiros pregos. Que são os branquinhos, que foram os primeiros do qual nós demos a volta, olha. Como se fosse um zigue-zague, a gente vai passando, olha. Eu tô passando nos preguinhos branquinhos agora, olha. Da cabeça branquinha. Chegamos aqui no final. No final, ele é feito de forma diferente, olha. De fora, de fora pra dentro. Damos a voltinha. Vamos pegar o outro preguinho do outro lado. De dentro pra fora, tá? É, prestando atenção aqui nesse finalzinho. É aqui no finalzinho e no início. A voltinha é feita de forma diferente. Pra dar um efeito diferente no trabalho. Vamos descer ele um pouquinho. Desce um pouquinho. Agora, a gente vai voltar nos outros preguinhos, que são os da cabecinha vermelha. Vamos voltar nele, olha. É a última volta agora, olha. Vamos lá. 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 A linha embaraçou aqui, amigas? Bom, já resolvi. Bom, vamos continuar dando a voltinha nos outros preguinhos, olha. Chegamos aqui no final, aquela maneira diferente que eu expliquei de virar, aqui, olha, esse aqui é de fora pra dentro. Prontinho, já chegamos no final. Vamos envolver ele aqui pra ficar preso. Agora, a gente vai começar a puxar os fios, tá? Como eu já havia dito na aula anterior, no outro trabalho que nós fizemos, então, a gente vai puxar os fios de baixo, olha. Vamos puxar o fio que está embaixo. Os primeiros, às vezes, é mais complicado tirar, que tá bem apertado, olha. Segura aqui um pouquinho pra não soltar. Prontinho, aí, ó. Nós vamos começar a puxar o fio que está embaixo. E vamos colocar ele pra cima do preguinho. Dessa forma. O fio que está embaixo, nós vamos puxar ele todo pra cima. O fio que está embaixo. Dessa forma, amigas, olha. Puxei todos eles, agora vamos pra outra carreira. Pro outro lado do tear. Os primeiros pontos, eles ficam assim mesmo, largo. Fica meio larginho, tá vendo? Depois, eles vão se ajustando. Às vezes, eles são teimosos, não querem sair. Mas nós vamos puxar e ajeitar ele com a mão, pra ele ficar fora do preguinho. Olha. Eles são teimosos, querem voltar pro preguinho. Aí, a gente tem que ir ajeitando com a mão, pra ele poder ficar certinho. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha, todos eles levantadinhos pra cima. E com todos arrepiadinhos assim mesmo. Agora, a gente passa a agulha pra ele descer. Olha como que fica. Ele fica todo emboladinho. Mas depois ele se ajeita. Bom, agora a gente vai voltar novamente a colocar o fio no prego. E é aquele mesmo processo, amigas. Aquele mesmo processo do início, tá? Nós vamos... É... Envolver novamente o fio no preguinho. Vamos começar aqui pelo primeiro, pelo branquinho. Olha. Aqui, esse aqui do início, tem que ser de forma diferente, olha. Tem que ser de dentro, de dentro pra fora. Bom, agora a gente vai preencher todos os preguinhos branco. No meu caso, no meu tear, é o preguinho de cabecinha branca. E esse é o ponto zigue-zague. É um sim e um não. Um preguinho sim e um preguinho não. Dessa forma assim, olha. Agora a gente vai voltar nos outros preguinhos, olha. Vamos voltar nos outros. Da cabecinha vermelha. O último preguinho é de fora pra dentro. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha nele, um ezinho. E pronto. Prendemos aqui pra ele não voltar. E aí, aqui agora, é o mesmo processo. Nós vamos tirar, é... Tirar primeiro um lado. Vamos tirar ele aqui, olha. Puxar pra cima. Um lado e depois o outro lado. Tá? Então, nós vamos fazer esse trabalho aqui por... É... Quatorze centímetros. Quatorze, quinze... Quinze centímetros. Quinze centímetros, que é o tamanho do outro. Tá? Nós vamos fazer por quinze centímetros. Mas, eu vou fazer algumas carreiras e depois eu volto aqui pra gente poder mostrar como que tá ficando as carreiras. Eu vou fazer por algumas carreiras. Mas, o processo é aquele mesmo. É repetitivo. A gente vai envolver o preguinho, depois a gente vem puxando o fio que está embaixo. Primeiro um lado e depois o outro. Vou fazer aqui por algumas carreiras e depois eu volto. Tá? Serão quinze centímetros de trabalho agora que a gente vai fazer. Mas, eu volto antes pra gente mostrar como tá ficando. Vamos lá fazer? Bem, amigas. Eu voltei. Olha, o meu. Tá? Olha. Quinze centímetros que tem aqui. Fiz quinze centímetros. Agora, a gente vai fazer a modificação. Bom, eu vou contar aqui dez preguinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez preguinhos. E, depois, eu vou tirar as três aqui, olha. Virar assim melhor. Dez preguinhos aqui. Contei dez até aqui. Aí, eu vou tirar, vou tirar três. Esses três aqui do meio, eu vou tirar daqui. Espero que esteja dando pra ver bem. Vou tirar daqui e vou passar pro lado de lá. O primeiro. O segundo. E o terceiro preguinho. Somente esses três. Aí, nós ficamos com dez aqui. Três, seis, nove, dez. E dez do lado de cá, olha. Três, seis, nove, dez. Foram dez aqui desse lado e dez do outro lado, tá? Bom, esses três, nós vamos fazer assim, olha aqui, ó. Os três. Agora, nós vamos puxar o fio que está embaixo. O primeiro. O segundo, que está embaixo. E o terceiro. E o terceiro. Os três preguinhos. Agora, nós vamos pegar, olha. Esse primeiro e vamos colocar no meio. Agora, nós vamos tirar o de baixo, daqui do meio. E vamos puxar pra cima. Vamos pegar esse daqui agora, segundo, do meio, e vamos pôr no primeiro. Agora, nós vamos pegar o que está embaixo e vamos puxar pra cima do preguinho. Agora, nós vamos pegar esse daqui, o último que ficou, olha, dos três. O último agora, a gente vai pegar daqui. E vamos colocar nesse aqui, do lado, olha, desse aqui do ladinho. E vamos puxar o fio que está embaixo. Prontinho. Prontinho. Já trabalhamos aqui esses três preguinhos, tá? Olha aqui, os três preguinhos ficaram livres, olha. Não tem mais fio nesses três preguinhos, tá? Agora, nós vamos trabalhar... Só ficou fio nessa lateral, nesse lado, e nesses outros dez desse outro lado. Os três aqui, nós não vamos mais trabalhar eles, tá? Nem três desse lado e nem os outros três desse lado. Agora, a gente vai pegar o outro fio, pegar a outra ponta do fio, a outra ponta do fio do novelo, tá? Vamos fazer um nozinho nele. E vamos colocar ele desse lado, olha, porque esse lado aqui nós não temos fio pra trabalhar, tá vendo? Então, nós vamos... Fiz um nozinho, vamos colocar aqui, olha, no primeiro pontinho. No primeiro pontinho, pra gente poder trabalhar esse lado. O lado de cá ficou ainda com fio, olha, mas o outro lado ficou sem fio. Então, agora, nós vamos voltar de novo a circular os preguinhos, olha. O nozinho não pode ser muito apertado, porque a gente vai precisar de puxar ele. Então, vamos deixar ele mais larguinho. Bom, então, vamos lá. Vamos voltar a envolver os preguinhos. Eu vou envolver os branquinhos primeiro. Somente até aqui. Somente até aqui, tá? Lembrando que essa lateral aqui, ela é envolvida de forma diferente, de fora pra dentro. Agora, a gente vai voltar no outro preguinho. O outro preguinho é de dentro pra fora. Somente aqui nessa lateral. Os outros preguinhos de cabecinha vermelha, dessa forma. De fora pra dentro. Bom, envolvemos o preguinho desse lado. Agora, vamos enrolar o preguinho do outro lado, ó. Com a outra ponta do fio que já está aqui, do novelo que já está aqui. Vamos continuar aqui, olha. Somente até aqui também, olha. Somente até aqui no meio. Vamos voltar nos outros preguinhos. Agora, nós vamos retirar. Vamos retirar primeiro um lado. Vamos lá.